Olá, pessoal do Psicologia Nova, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Monique, Monique Carregosa, psicóloga. E para quem não sabe, estou vindo novamente aqui gravar um vídeo para falar um pouquinho, falar mais uma novidade de Concuseira, que deixa super feliz. Porque para quem não acompanhou, ano passado, em 2020, eu fiz um vídeo falando um pouquinho da minha trajetória, né? Enquanto psicóloga Concuseira. E também falando da notícia que eu passei no PSS do IBGE, parou o censo, né? Que não fui para o cargo de psicóloga, mas que tinha muito a ver com psicologia organizacional, porque fui para o cargo de coordenadora de sub-área, né? E aí o contando das novidades, né? Está em Curitiba, uma cidade que eu já planejava morar, que era a minha pretensão, inclusive, fazer concursos lá, eu próxima, né? Para poder morar. Mas aí, gente, as coisas, né? Reviraram de uma vez, né? Assim como a vida de muitas pessoas também com essa pandemia. E aí eu trabalhei presencialmente apenas três semanas, né? Mas continuei trabalhando, só que de forma home office. E aí as coisas começaram a, né? As portas, vamos dizer assim, se fechavam nessa questão de concursos, de sair com cursos para Curitiba, para o plano de estado do Paraná, né? E eu continuei ali estudando, estudando com psicologia nova, copiando os alunos, especialmente os gratuitos, né? Que a Alisson desplanabilizou, a Alisson e a equipe. E continuei, né? Continuei na garra ali estudando, mesmo com as limitações, com toda essa incerteza. E aí chegou um momento que eu disse, ó, eu vou precisar ter um plano B, né? Porque a minha pretensão realmente era que logo, logo o cenário mudasse e que eu pudesse voltar para a minha área, né? Para a nossa área que eu tanto amo. E eu não estava vendo possibilidades, pelo menos lá, em Curitiba. E aí foi quando eu continuei estudando, cheguei a fazer o concurso da cidade de Coronel Freitas, né? No interior de Santa Catarina, justamente para perceber que estava saindo mais tanto o concurso quanto o processo seletivo nesse estado. E aí fui, encarei oito horas de viagem, né? Para Coronel Freitas, fiz a prova, estudei, né? Estudei bastante, mas aí, né? Não passei. Também não passei, passei da prova, mas não era de vagas que, como a gente sabe, é bem limitado, né? Só era uma vaga. Então não foi possível, eu fiquei bem triste, mas ao mesmo tempo continuei, né? Foi difícil, mas é assim mesmo, né? A vida de como possível. E até que surgiu o PSS de Valneário Camboriú. E a gente ficando assim, né? Porque não é mais uma vez, é um PSS, não é efetivo, mas eu resolvi encarar, justamente para cumprir com aquele objetivo que eu tinha, né? De vir para o sul e trabalhar na minha área. E assim eu fiz. E deu certo, né? Eu passei em segundo lugar, né? Graças ao meu bom Deus, né? Em segundo lugar. E confesso para vocês que até quando saiu o resultado, eu... Eu achava que não seria chamada, né? Porque a gente tem muito na área de psicologia essa noção de que só vai ser uma vaga, só um profissional vai ser chamado. Eu fiquei bem triste, porque foi só uma questão de um ponto, de diferença, né? Mas ao mesmo tempo, se tiver que ser, vai ser. E rapidinho eles me chamaram. Inclusive, né? Eu fiz a prova em fevereiro, e eles me chamaram em maço, juntamente com o que passou em primeiro lugar, né? E já chamaram várias outras pessoas, inclusive vários outros profissionais psicólogos. Então, para ver que tem uma demanda, né? Que muitas vezes a gente acha que não vão chamar, mas a gente precisa relaxar. Então assim, eu estou trazendo essa notícia muito boa para poder compartilhar com vocês, que é mais um desafio, né? Na minha vida profissional e que eu estou encarando, né? E gostando muito, porque assim, foi tudo muito rápido, né? Eu saí de Curitiba mais uma vez, né? Peregrina, vim para cá, para o balneário. Eu já estou trabalhando desde meados de maio. Maio, desculpa gente, de março. E aí, estou gostando muito, estou trabalhando no posto de atenção infantil. Na verdade, é infanto juvenil, né? Acho que se chama PAI. PAI. Posto de atenção infantil. E é a nível ambulatório alto, atendendo, né? Atendendo as nossas crianças e adolescentes com questões de saúde mental. Estou gostando muito, muito, aprendendo bastante. Em pouco tempo também já recebi uma oportunidade aqui de emprego na área, na clínica também, na área privada. E aí foi possível conciliar, né? Porque aqui são 30 horas, então foi muito bom por isso. Estou conseguindo trabalhar muito na minha área, que era o que eu gostaria, dizendo que eu amo, né? E tudo isso é experiência, bagagem para os próximos desafios. Então, assim, de uma forma rápida, contar para vocês que dessa vez o que eu percebi, né? Que me ajudou a passar, a ter uma boa pontuação, foi justamente estudar conforme a banca, que no meu caso foi a FEPESE. Então, fazer muitas provas, ver muito essa questão das questões, das matérias, o que é que mais cai, apesar de que realmente não seguiu muito, assim, tanto padrão. Eu lembro que caiu muito neuropsicologia, né? Mas deu certo. E assim, para vocês terem uma ideia, eu só errei em uma questão, né? De psicologia eu fiquei muito feliz, porque na prova também de Coronel Freitas, na parte de psicologia eu também só errei em uma. Então, acho que a prova foi muito... é, também, né? Vamos abrir um parênteses de Coronel Freitas, a prova específica de psicologia foi muito fácil, né? Mas a daqui de Palmeiras já não foi tanto, assim, mesmo assim, eu tive um monte de psicologia, em português, né? Em todas as matérias, né? Menos informática. Informática realmente é um calo na FEPESE. Acredito que quem já tenha estudado por essa banca, né? Deve concordar comigo. E, mas assim, algo que eu também percebi de diferente, dessa vez, de postura enquanto concurseira, é que eu fiz minha parte, eu estudei, eu revisei, mas não foi aquela coisa, assim, de que, ai, eu tenho que passar todo o custo, sabe? Diante daquela pressão psicológica. Eu acho que isso fez diferença para que eu tivesse um ótimo desempenho na prova, né? Diferente de outras provas, né? Comparando com a de Coronel Freitas, por exemplo, que eu fui com a cara de, ai, com o curso, salário muito bom, não tenho o que passar, é só uma vaga, né? Vamos lá. E aí eu me senti nervosa, apesar de ficar preparada, me senti preparada, mas ao mesmo tempo psicologicamente não, né? Interessante isso. Então, é a dica que eu deixo para vocês, que vocês também sempre vão fazer uma prova, né? Também não sei como é cada um, mas no meu caso, assim, eu percebo que quando eu vou mais tranquila, pensando, ah, se tiver que acontecer, eu vou dar uma melhor. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Se for minha vez, vai ser. Se não for, não é por não estar preparada, porque não era para ser minha vaga, né? Não era para ser meu. A gente, mais uma vez, agradecendo ao Alice, a toda a equipe, né? Com certeza, toda a bagagem que eu tenho, né? A base, então, é da Psicologia Nova. E aí seguimos estudando, né? Que é mais um passo, ainda não é a fase final. Continua estudando para o TJ Santa Catarina, né? Mas faz parte agora, agora trabalhando bastante. Mas estou incluída aí nesse universo da Psicologia, aprendendo muito. E tentando aí conciliar a teoria com a prática, tá bom? Então, é a dica que eu dou para vocês. Continue estudando, continue firme. A pandemia tem sido muito difícil para todos nós em um ou outro aspecto, em vários aspectos, né? Mas a gente continuar se fortalecendo, sabendo aonde a gente quer chegar, né? Construindo objetivos, sempre retomando aonde a gente quer chegar. Isso é o que importa para nos dar força, né? Para a gente continuar aí nessa jornada que não é fácil, mas que é possível. Então, tá bom? Então, também continuo aí nessa jornada junto com vocês, mas com esse grande parênteses, né? Para compartilhar aí mais uma vitória, graças a Deus, né? Então, eu creio, eu creio que tudo é no tempo certo, que nada é por acaso, né? E a gente precisa, precisa sim ir reconhecendo o nosso caminho. Eu nunca imaginei estar trabalhando, morando aqui em Monearo e Camboriú, mas a oportunidade chegou, então eu agarrei. Eu acho que é por aí, sabe? Até chegar ao nosso alvo final, a gente precisa também ir colhendo, né? Os frutos do nosso trabalho, do nosso esforço. E esse é mais um deles, tá bom, gente? Então, um abraço, beijo e até mais. Um abraço, beijo e até mais.